Música 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 Subi-se é altamente inflamável Tipo, mas se a vida faz dia, passei no fraco Mas chega como na pista e o sérgio Depois de na vida, precisa de deixar em casa do mil grau O pé, a vida, a gente tem que ver a luta E inflamar a cama na boca, você A mulher que anda, pai Subiu a liberatura Mil grau, filho e vestitura No tempo, dentro da rua Bateu mil grau, vestitura Bateu mil grau, vestitura Subiu a temperatura Mil grau, filho e vestitura No tempo, dentro da rua É simbora 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 Obrigado.